Este capítulo de Isaías é altamente motivador, pois fala de vitória. No versículo 1, Edom representa os inimigos de Deus e do povo de Deus. Lembre que os Edomitas eram descendentes de Esaú e assumiram constante hostilidade para com os israelitas. São significativos os versos 1 a 6, onde o profeta apresenta a vitória do Messias sobre os seus inimigos. Mas há algo para o qual precisamos prestar bastante atenção. O Messias obteve sozinho a vitória. Atente para o verso 3. O Messias pisou sozinho o lagar, ou seja, enfrentou sozinho a agonia do Getsemane como parte do seu caminho para a vitória total contra as consequências do pecado. E por causa disso, como diz o verso 16, Ele é o nosso Pai e Ele é o nosso Redentor. Cristo enfrentou o sofrimento sozinho para possibilitar a nossa salvação eterna. Como filhos e filhas de Deus, devemos viver a altura, devemos ver a luz da vitória do Messias no Getsemane. Esta é a nossa vitória, conquistada por Ele para cada um de nós. Que Deus abençoe você neste dia.